O alcoolismo é geralmente definido como consumo consistente ou excessivo com bebidas alcoólicas, ao ponto que este comportamento interfira com a vida pessoal, familiar, social ou profissional da pessoa. O tratamento para o alcoolismo são bastante variados. Quase todos os programas de tratamento de alcoolismo também incluem encontros de alcoólicos anônimos, cuja descrição é uma comunidade mundial de homens e mulheres que se ajudam a ficarem sóbrios. Esse membro dos Alcoólicos Anônimos de Nanuque, que não aparece o rosto na entrevista por causa do anonimato, explica como funcionam os alcoólicos anônimos em Nanuque. Os anônimos é uma irmandade de homens e mulheres que compartilha experiências, força e esperança, a fim de ajudar um ao outro a se recuperar do alcoolismo. Nós não somos profissionais, mas através da troca de experiências, através de um programa sugerido de 12 passos, diversos homens e mulheres têm conseguido ficar absteme da bebida alcoólica. E com isso, o Alcoólicos Anônimos vem conseguindo ajudar diversas pessoas a se recuperarem, aquelas pessoas que realmente querem parar de beber. As reuniões de Alcoólicos Anônimos funcionam em forma de terapia de grupo, a troca de experiência, a conscientização do problema com a bebida, que vai, aos poucos, transformando a pessoa, modificando a personalidade das pessoas, e com isso, através das 24 horas, as pessoas conseguem ficar absteme a bebida. Reconhecer que se precisa de ajuda para um problema com álcool, talvez não seja fácil. Porém, tenha em mente que o quanto antes vier a ajuda, melhores serão as chances de uma recuperação bem sucedida. Conscientizando, né, que a bebida era uma doença progressiva, o alcoolismo é uma doença, aí encarei o programa, né, encarei o programa e hoje, até hoje, né, até hoje, não se conta a tempo, né, nós temos 24 horas, né, de sobriedade, do dia a dia, né, mas essas 24 horas, constantemente, hoje eu encontro aí com, né, com a decadência de muitas mil horas de sobriedade, né, e levando a sério, né, que é o princípio, né, da doença, né, que é o alcoolismo, né. Então, realmente, como eu fui muito fracassado pelo álcool, né, anteriormente, né, então hoje eu tomei uma atitude, né, com saber, só fui admitir o problema do alcoolismo, que é uma doença, depois que encontrei o alcoólico xenônico, né, que antes, quando eu estava lá fora, eu não admitia, né, aí cheguei no grupo, encontrei o primeiro passo, né, que é admitir, né, eu continuei até hoje, né, e estou aí, né, constantemente fazendo esse trabalho, né, ajudando o outro também que necessita a estacionar o álcool também, né.